Boa tarde a todos. Nós estamos rapidamente neste ato de abertura desta nova jornada da Escola de Autos Estudos. Temos certeza que vocês querem ter o máximo de tempo com a professora Michelle e fazem muito bem em querer. Então, nossas boas-vindas da Uniban Brasil à professora Michelle Artig. Mas eu gostaria de apresentar a todos a presença da CAPES neste momento, neste evento. O que é para nós um reconhecimento público desta parceria tão significativa que tem sido, através da Escola de Autos Estudos da CAPES, nós podermos, enquanto a Uniban Brasil, termos esta possibilidade de estar criando este intercâmbio internacional, concretizando, assim, um dos objetivos da CAPES e, com certeza, um dos objetivos deste programa. Então, nós estamos aqui com a diretora de desenvolvimento setorial da CAPES, que é da área de programas especiais. É um nome difícil, o meu é difícil, mas o dela está quase ganhando. A professora Idelazil Taliavini, que está aqui presente e honrando este momento de abertura desta sessão que concretiza esta dimensão internacional do programa de doutorado, de mestrado em educação matemática. Mas, com certeza, e eu acho que todos nós sabemos disso, que este arrojo é possível, não só, digamos, por esta abertura da CAPES, a dedicação da professora Michelle, mas também por todo o trabalho de professora Tânia Campos e a sua equipe, pela coragem, ousadia, que são partes necessárias, principalmente para uma sociedade em desenvolvimento, para que a gente consiga avançar. Então, com certeza, foi a ousadia da professora Tânia e sua equipe que apresentaram à CAPES e fomos acolhidos uma instituição privada lucrativa, o que existem censuras no sentido de tratar secundariamente as instituições privadas no campo da educação, mas entendemos que a CAPES compreendeu plenamente o valor, a capacidade dessa equipe do mestrado e doutorado em educação matemática, acolheu, mais do que acolheu, estendeu e estamos aqui, diríamos, realmente abrindo este campo, junto com a CAPES, de estudos avançados da Escola de Altos Estudos. Então, professora, muito obrigada, muito obrigada pela presença. Professora Michele, muito obrigada pela terceira vez nós estamos aqui com a professora Michele. Isto já é uma cumplicidade, não é só, na verdade, uma parceria. Temos muito a agradecer e agradecer, evidente, enormemente, em nome do reitor, de toda a Uniban Brasil, esta tenacidade, presença, capacidade de professora Tânia e toda a equipe por termos mais este momento. Eu gostaria de agradecer o convite da professora Tânia e da Uniban. A professora Tânia insistiu que a CAPES estivesse aqui presente. Eu vim representando a CAPES, representando a diretoria de relações internacionais. Ficamos muito felizes em poder apoiar um evento dessa magnitude, porque esse programa Escola de Altos Estudos é só para trazer pesquisadores de renome internacional de alto nível para poder engrandecer mais ainda nossos cursos de pós-graduação. E essa Escola de Altos Estudos, todas as que estiveram aqui, essa é a sexta. Trabalhei firme para ajudar a escola a acontecer. A CAPES fica muito feliz em poder apoiar. A gente sabe que o curso de pós-graduação da Uniban em ensino de matemática é de ponta. E, por isso, o mérito do projeto escrito pela professora Tânia e a equipe foi reconhecido. E a gente fica muito feliz em poder apoiar esse tipo de iniciativa. Eu estou muito honrada em estar aqui e parabenizar a Uniban e a professora Tânia. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as palavras muito generosas da professora Aldaísa Sposati, cujo apoio, desde o primeiro momento, foi decisivo para a nossa existência, para a existência desse programa e para que nós chegássemos no dia de hoje, juntos, como estamos aqui. Mais uma vez, pessoal Aldaísa, muito obrigada. Gostaria de agradecer também a professora Idela Zil, que representa aqui a Diretoria de Relações Internacionais da CAPES, porque este é o programa que recebeu todos os laureados, até hoje, da educação matemática. Quatro já vieram e três já aceitaram convites. Além desses laureados, nós temos mais dois professores de renome internacional que vieram esse ano, que foi o professor Vernier e agora a professora Michele Artig. A professora Michele Artig, eu queria fazer um agradecimento especial por ela ter aberto a sua agenda, que é uma agenda muito, muito difícil, porque a professora Michele Artig é professora da Universidade de Paris 7, mas ela foi, até o fim do ano passado, presidente da Comissão Internacional de Instrução Matemática. E, pelo fato de ela ter sido, até o fim do ano, presidente, ela continua na transição deste comitê, que é responsável por toda a política internacional no que se refere à educação matemática. Certamente é pela sua trajetória acadêmica, pela significativa produção na área de didática da matemática, que a professora Michele Artig chegou ao posto de presidente do Iquimai e que tem esse reconhecimento internacional, é convidada por todos. muitas pessoas vão a Paris para consultar a professora Michele e ela abriu a agenda para vir mais uma vez estar conosco. Possibilitada também por conta desse feliz programa que o professor Haddad, excelentíssimo ministro da Educação, e com o apoio do professor Jorge, o professor Sandoval Carneiro, que aqui esteve, e, certamente, com o nosso magnífico reitor, Heitor Pinto Filho, e a professora Aldaísa, que é quem faz a ponte para que o reitor entenda tudo isso que aqui acontece. Então, muito obrigada a todos. Uma grande salva de palmas à professora Michele Artig. E que... Uma grande salva de palmas à Capes. E que todos nós aproveitemos muito, eu tenho certeza desse curso que hoje começa e que tem um DVD, tem leituras, tem material escrito e que terão muitos dividendos, certamente. Muito obrigada, Michele, mais uma vez. É para mim um grande prazer e também uma grande honra estar, ser convidada a esse programa prestigioso do seu curso, sustentado e apoiado pela Universidade Uniban, apoiado pela Capes, apoiado pelo governo brasileiro. E eu queria dizer que, como antigo presidente da Comissão Internacional do Ensino das Matemáticas, como o falou Tânia, e também antigo primeiro presidente do comitê encarregado de designar os laureados do... Para mim, é muito prazer e muita honra estar com vocês hoje neste programa que não tem equivalência no mundo, portanto, sua universidade pode estar se orgulhando desta iniciativa. A Tânia lembrou, efetivamente, que nossa colaboração iniciou há muito tempo atrás. Eu me lembro da primeira vez em que eu vi ela chegar no meu escritório de diretora da IREM, na época, em 1987, e foi nesse momento que nós iniciamos a nossa colaboração com o projeto Capesco em primeiro lugar e depois, de uma maneira regular, no decorrer dos anos e, novamente, dentro de um projeto Capesco e Cofecubo, como hoje é o caso. Perdão. Ela me pediu hoje abordar não mais o trabalho que estamos fazendo no âmbito desse projeto, nem os trabalhos que já realizamos no âmbito do primeiro projeto, porque esses projetos se tratavam da transição escola-universidade. Ela me pediu construir um curso mais fundamental na didática da matemática em torno da noção de engenharia e de design na didática da matemática. portanto, este curso que eu preparei e que eu vou lhe passar, lhe ministrar com sua colaboração, com os nossos intercâmbios, no decorrer dessas cinco sessões. Eu espero ter uma troca proveitosa e eu espero que o nosso intercâmbio será muito bom para todos. O objeto deste curso é trabalhar a questão do design didático. Eu quis utilizar a palavra design didático de início e não só a palavra engenharia didática, porque a palavra engenharia didática é uma palavra, vamos ver, muito marcada, muito impregnada de uma cultura didática, enquanto que o design é uma questão que está se revelando a todas as culturas didáticas. E eu quis trabalhar essa questão no âmbito das relações entre design e pesquisa. Na educação matemática, muitas vezes, eu vou dizer pesquisa da didática da matemática. Eu sei que em grande número de países não se fala de pesquisa didática da matemática, fala-se em pesquisa da educação matemática. Mas, quando eu vou dizer isso aqui, vocês devem ver esses dois termos como sendo sinônimos. Devido à minha cultura, eu estou acostumada a utilizar o termo didática da matemática que não tem em francês nenhuma conotação didática que tem nas outras línguas. e a escolha que eu fiz para expor o meu trabalho, eu vou, claro, fazer privilegiando o estudo e o questionamento em relação ao design de uma certa cultura didática, aquela que qualificamos e que ainda qualificamos de escola francesa de didática. Por que essa escolha? porque nesta cultura a dimensão do design teve um papel essencial desde o início através justamente da noção de engenharia didática e que as relações entre teoria e prática aconteceram se travar se acontecer desde o início. E eu vou fazer apoiando-me nas reflexões que foram desenvolvidas na última escola de verão das matemáticas que aconteceu em Clermont-Ferrand em agosto de 2009 onde a engenharia didática era o tema federador do encontro. Durante dez dias nós todos refletimos sobre essa palavra esse tema tentando entender como ele era vivido pela nossa comunidade quais eram as potencialidades quais eram as suas limitações dos trabalhos que foram desenvolvidos. Portanto, eu vou utilizar essa sabedoria adquirida nesta época. Eu organizei esse curso e vocês tiveram o programa haverá pequenas variações em relação a esse programa eu vou fazer uma introdução geral e situar ao lugar do design nos trabalhos de educação matemática e frisar a importância e atualidade desse design. E depois eu vou falar da introdução da engenharia didática frisando as razões de sua emergência e sobre seus membros fundadores e sobre a teoria da situação didática. Como você já tivera a sorte nesse programa de poder receber o senhor abusou eu acredito que um certo número de vocês vocês já tiveram a receber ideias exemplos que já não serão totalmente estranhos e que isso vai facilitar a nossa comunicação e nossos intercâmbios nossas trocas. E depois claro a engenharia didática é alguma coisa que é ligada aos 70 é uma coisa antiga que vem dos anos 70 é importante quando a gente trabalha na educação matemática de voltar à fonte e de ir para o futuro e questionar também as evoluções. E uma engenharia didática mais recente que emergiu no quadro da teoria antropológica didática uma teoria como vocês sabem que foi iniciada por Ivo Chevalar Ivo Chevalar que justamente recebeu o ano passado o prêmio Hans Rodenthal e eu gostaria ao longo deste curso também desenvolver reflexões sobre as potencialidades e as limitações da engenharia didática como meio de ação sobre os sistemas didáticos. e eu gostaria também portanto eu vou iniciar essa primeira parte sobre a visão e o lugar do design na didática das matemáticas. se observamos o contexto atual neste campo não podemos deixar de observar que há um interesse crescente na comunidade didática para as questões de design. e isso se vê e se manifesta na literatura de pesquisa e isso também anda com uma reflexão global sobre os aportes da pesquisa didática e sobre o impacto da pesquisa sobre a realidade do ensino. uma questão claro que nos preocupa todos de modo muito forte. Esse interesse é motivado pelo que podemos chamar de razões externas e razões internas ao campo didático e se deve também ao fato que a educação a educação matemática em particular é um campo sensível para nossas sociedades para a sua como para a minha sociedade e que isso daqui nos leva a questionar cada vez mais sobre o que a pesquisa se desenvolveu há mais de 30 anos a pesquisa o que ela tem a oferecer em relação a essas questões sensíveis. Quando a gente estava nos anos 70 até 80 podíamos pensar que a pesquisa estava balbuciando estava nascendo e que não poderia dar ou aportar coisas substanciais em relação a esse sistema didático. Hoje em dia a sociedade legitimamente tem o direito de querer a pesquisa questionar a pesquisa do que ela fez a partir dos conhecimentos que acumulou. Há também a pressão crescente das comparações internacionais, das avaliações sistematizadas em grande escala de teses de sistemas educativos e também lendo a folha de São Paulo hoje de manhã uma crônica sobre a educação. Foi claro que há referência de PISA, classificação do Brasil nas suas avaliações e suas comparações internacionais e estava escrito como um instrumento para tentar situar a qualidade da educação no Brasil. Todos somos pressionados por essas avaliações e as comparações internacionais. Há também debates crescentes sobre as reformas curriculares. tem um debate crescente sobre as reformas curriculares e sobre seus efeitos e também sobre a influência suposta influência da pesquisa didática sobre estes últimos. Não é quem sabe o caso do Brasil, não é quem sabe o caso da França, mas num certo número de países eu estou me referindo aos Estados Unidos, por exemplo, há o que chamamos de macro antes, a guerra da matemática, com o fato que imputamos a influência da pesquisa em didática da matemática uma parte das palavras, não, das doenças que sofreriam o ensino e a aprendizagem da matemática. É claro, é evidente, claro, que isso é questiona e requestiona a pesquisa fortemente. E o último aponto, se durante um tempo a pesquisa didática foi, em alguns contextos, uma pesquisa um pouco de laboratória, laboratória, cada vez mais, esta pesquisa é sensível ao fato que o ensino, a aprendizagem, tem uma dimensão situacional, institucional, cultural, extremamente forte. E, portanto, se quisermos refletir sobre essas questões, melhorar essas questões, precisamos organizar e utilizar uma confrontação à realidade, à contingência, que seja coerente com esta sensibilização. E, para tal, precisamos design, design didático. Bom, eu vou tentar ilustrar essas palavras voltando a alguns textos. Eu vou citar um texto que é muito, muito referencial quando se quer falar justamente de design didático ou de relações entre pesquisa didática e prática. É um texto que é do Buchart e Sean Feld, que foi publicado em 2003 na revista Educational Research, e que se intitula Improving Educational Research Towards More Useful, More Influential and Better Funding Device. Bom, o que encontramos nesse texto e que faz que ele é tão citado ou tão referenciado? O constato. Uma constatação, uma observação que a pesquisa na educação matemática e na educação geral, mesmo se ela fornece informações, conhecimentos pertinentes, mesmo se fornece ideias para melhorar o funcionamento dos sistemas educativos, ela não produz, ela só produz raramente progressos ou avanços práticos substanciais. e, portanto, a partir dessa constatação, esses pesquisadores propõem uma pesquisa que vai qualificar de pesquisa de engenharia. Então, nós vemos a palavra engineering aparecer. Eles dizem como já existem vários campos científicos, a engenharia, a tecnologia, e a medicina, a farmacologia, e que permite tornar os resultados da pesquisa praticamente úteis e eficientes. E eu vou traduzir, eu vou tentar traduzir essa citação em inglês, em uma parte que foi extraída desse texto, o desenvolvimento de ferramentas e de processos, procedimentos para ser usados pelos matemáticos, baseado na pesquisa, é muito importante isso daqui, que é tão comum em outros campos aplicados, falta ou faz falta amplamente na educação, carece na educação. A pesquisa na engenharia é essencial para construir laços fortes entre luzes que focalizam a pesquisa e uma prática que é melhorada. Também terá como resultado um maior impacto de recomendações baseadas em evidências fortes, robustas, e para os políticos e para os tomadores de decisões que serão devidamente informados. Então, esse é um discurso que vocês já ouviram várias vezes. E ele continua também examinando nesse texto seis modelos diferentes de relação entre pesquisa e práticas que identificam dentro do mundo da educação. Dentro do mundo é aquele que lhes parece mais pertinente é justamente este que eles vão chamar de design experiment. E eles ouvem como um modelo promissor para a interação de pesquisa e prática e descrevem esta interação da maneira seguinte, essa forma de interação da maneira seguinte. Intervenções educativas são elaboradas sobre uma base teórica explícita. Os dados que são colhidos antes, durante e depois da intervenção servem para testar a teoria. Nesse mesmo ponto, elas enfocam as forças e as fraquezas e orientam sua revisão. Ciclos interativos podem, depois, permitir, ao mesmo tempo, melhorias da teoria e refinamentos interativos. Vocês vão ver, quando a gente vai falar de engenharia didática, nós vamos reencontrar alguns traços muito fortes. O laço com a teoria, os refinamentos e a finalidade da intervenção como meio de testar a teoria. Essa confrontação, a contingência, via design didático, mas é interessante constatar, é surpreendente de constatar que o Descartes e Schoenfeld, eles fazem remontar o início desse design experiment a 92, fazendo referência a ações levadas nos Estados Unidos, ignorando totalmente que, a partir dos anos 70, esse tipo de design experiment fecundou a pesquisa e as relações entre pesquisa didática e outros países, como a França. Isso mostra a que ponto as culturas didáticas são ainda, apesar de todos os canais de comunicação internacional que existem, de que dispomos, são culturas didáticas extremamente separadas e, particularmente, efetivamente, esta pesquisa inicial sobre a engenharia didática, que foi principalmente publicada em francês, tive pouco impacto sobre leitores que são anglo-saxões e que não dominam outras línguas que há deles. O que dizem esses dois autores, que são extremamente importantes, reconhecem o fato que, mesmo se fizermos isso, só vai constituir uma primeira fase do que um trabalho de engenharia capaz de enfrentar as questões de mudança de escala, que são necessárias se quisermos agir a uma grande escala a nível do sistema educativo e não a nível de alguns professores de algumas classes. para mostrar o que esse trabalho requer, tanto ideologicamente como tecnicamente. Me parece, efetivamente, quando a gente vê as aquisições da comunidade internacional em termos de educação matemática, sem dúvida, temos muito progresso, progredido, mas esta última etapa, esta que permite, efetivamente, ao mesmo tempo, teoricamente e metodologicamente, fundar evoluções a grande escala é uma coisa que ainda é um desafio, um desafio muito grande da nossa frente, e que nós não dominamos e que não conseguimos resolver. Bom, no fim desse trabalho de Carta e Schoenfeld promoveram e outros promoveram esse trabalho de design experimental. Houve a criação de uma sociedade, a International Society for Design and Development and Education, que foi criada em 2005, que organiza encontros anuais e teve um jornal. Um jornal que foi criado e publicado e os primeiros números foram lançados em 2002. Esse jornal se chama Education Designer, e os números são acessíveis online. Quando você acompanha o design, vale a pena, é interessante, não? e eu preparando esse curso, eu observei essas fontes e, particularmente, eu selecionei um artigo de Alain que se reaproximar a cultura de design e pesquisa e educação. Tudo isso é alguma coisa que foi tirada do contexto desse curso. O que ele diz nesse curso? Ele diz que há poucas instituições entre design e pesquisa na educação que coexistem produtivamente. Ele não diz que não existem. Se afirmasse isso daqui, ele estaria errado, totalmente errado, porque, efetivamente, há instituições em vários países e instituições antigas até. Observando, por exemplo, o Freudental Instituto na Holanda que foi criado por Hans Frondental nos anos 70. É um instituto que trabalha nisso desde o ano 70. Ele está tentando fazer da vida produtivamente ao design e à pesquisa na educação matemática e das ciências. Se observarmos os IREMs na França, estamos em uma situação um pouco diferente porque os IREMs são menores, mais organizados em rede, mas temos uma estrutura que, efetivamente, desde o início dos anos 70, tenta fazer dar vida a uma coexistência produtiva entre design e pesquisa. Se observarmos as instituições como o Shell Center na Inglaterra ou como o Terck nos Estados Unidos, temos instituições comparáveis que todas têm a mesma idade e existem desde a mesma época. Mas, isso não evita que as culturas de design e pesquisa são bem separadas, bem genuínas. E ele explica as razões por isso no seu artigo. Ele evoca o fato que, quando a gente entra numa atividade de design, não no início, mas quando a gente quer prosseguir até o fim, levar até o fim essa atividade, ou seja, cuidando desse refinamento, entrando nesse refinamento progressivo do design que foi evocado anteriormente, é alguma coisa que o pesquisador tem muita dificuldade em valorizar, valorar, em apreciar. e se quisermos, por outro lado, o design, se quisermos fazer bem o design, é um trabalho que não é um trabalho pessoal, não é um trabalho que um pesquisador pode fazer sozinho, desenvolver sozinho no quadro de uma tese. É um trabalho de grupo obrigatoriamente, de equipe, de grupo e de uma grande equipe, além do mais, não pequena. A valorização, a organização, a avaliação, efetivamente, requer gente e traz problemas. E o valor para a pesquisa é menos bem percebido, é menos fácil publicar do que um artigo que vai analisar de modo extremamente fino, apoiando-se sobre casos de teoria bem estabelecido, o que tentamos empurrar, dando progressão, do que um mini episódio de uma realidade de classe, ou de um mini episódio de uma entrevista de um aluno. Nós sabemos quanto é mais fácil publicar artigos como desse jeito do que artigos que dizem respeito a design verdadeiramente substanciais. Bom, do lado das empresas de design, porque são muitas vezes as empresas de design de que se trata, há obrigações comerciais, há a pressão do tempo, há requisitos comerciais e há a ideia que a pesquisa, tal como é dado ou percebido através das publicações, é dificilmente, diretamente, explorável, porque ela leva a consideração geral, e Sean Fels, ele diz justamente desses trabalhos que foram levados, que tiveram na comunidade didática uma influência grande sobre a resolução do problema ou porque são resultados como eu dizia que são locais microscópicos ou quando houver design, é um design local, enquanto que você procura uma coisa muito mais global, ampla e ambiciosa e muito mais precisa também. Bom, daí, claro, eles concluem ao mesmo tempo os seus pesquisadores como utilizar esse know-how dos designers, como utilizar, inclusive para as suas construções de pesquisa, e ele dá alguns exemplos disso, e ao mesmo tempo os designers poderiam ganhar um contato que muitas vezes eles fogem com a pesquisa. Eles poderiam funcionar juntos melhor. Bom, ele diz que se quiséssemos realizar essa aproximação e ter a adesão das duas comunidades, seria interessante, quem sabe, para os pesquisadores procurar tentar elucidar os saberes constitutivos do que ele chama os saberes artesanais do design. Na França, nós chamaríamos isso de referência a tudo que o trabalho feito sobre a ergonomia, qualificaríamos isso de saberes práticos dos designers. E ele fala também do que constitui na educação uma visão profissional do designer. mas que a pesquisa até agora não tentou entender nem elucidar. E quando ele compara com outros campos, como a engenharia, como a medicina, ele diz que para esses campos onde existe realmente uma engenharia, essa engenharia fez o esforço de identificar esses saberes práticos e codificando-os para que possam servir ao design na comunidade. Claro, nós não temos isso em educação matemática. Portanto, eu vou usar um dos exemplos citados aqui para explicar onde ele está enxergando conexões interessantes entre design e pesquisa. Ele diz o seguinte, eu estou transpondo um pouquinho, eu estou fazendo assim, eu estou melhorando para justamente adaptar a minha intenção de curso aqui, mas eu estou explorando a coisa a meu modo, para vocês. Bom, podemos ver hoje muitos manuais, muitos livros ou fichas interativas que utilizam a tecnologia e, entre outros, produtos de design educativo, onde temos atividade desse tipo. Oferecemos aos alunos traçar com um software, uma calculadora gráfica, representações gráficas que correspondem a essas equações, portanto, três retas e a gente pergunta assim, vocês observam o quê? O que é similar, o que é diferente? o que vai acontecer se agora vocês estão digitando Y igual a 5X mais 1? E, portanto, há um trabalho de design, efetivamente. antes de digitar, faça sua predição numa folha de papel e depois vocês vão comparar com o que você obtive ao digitar. O pesquisador, o que é que ele espera? O pesquisador, o que é que ele espera? O que é que o designer espera? O que é que espera o autor do manual que sugeriu esse exercício? ele espera, eu acho que vocês vão concordar comigo, que os alunos observam o quê? O quê? O desenho, aqui, temos três retas que cruzam, que passam todas por um mesmo ponto, que é o ponto de abscissa zero e um, e coordenado um, e cujas pontas crescem com o valor do coeficiente angular de três, quatro. Nós esperamos, portanto, que o aluno observe isso daqui e esperamos que ele o expressa nos termos que eu utilizei e que ele faça sua predição com uma reta que vai passar por esse ponto comum e que seja um pouco mais inclinado do que as outras. Bom, de acordo. mas os pesquisadores que já viram os alunos em frente desse tipo de tarefa, o que que sabem esses pesquisadores que viram os alunos se defrontando com essa tarefa? Ele sabe que, quem sabe, vai acontecer assim para alguns alunos, mas que se podemos enxergar essas coisas no momento em que acontece a representação gráfica é, em primeiro lugar, porque nós temos o conhecimento matemático que nos permite enxergar esses fenômenos aqui e não outra coisa. sabemos muito bem que os alunos e isso foi confirmado pelo artigo, eles vão estar atraídos pelo fato que o traçado, que a dinâmica do traçado que se faz de cima para baixo em todos os casos, de esquerda para direita em todos os casos, e eles não vão observar necessariamente o ponto comum e, por outro lado, eles não vão interpretar o fato que tem uma inclinação diferente, eles não vão necessariamente observar isso daqui e ligar com os coeficientes de x nessas equações. já que Gui Brousseau já passou por aqui, eu não posso resistir a fazer uma análise utilizando as teorias das situações, mesmo se Allan Schoenfeld não o faça. Bom, organizamos aqui o encontro dos alunos com um certo meio, um certo meio, gráficos são traçados, pedimos um trabalho de antecipação, podemos interpretar muito bem isso daqui na teoria das situações didáticas, mas o que é claro é que os mecanismos da interação com o meio não garantem de jeito nenhum que o conhecimento que vai ser mobilizado pelos alunos ou que o conhecimento que eles vão achar pertinente para atender, responder à resposta, à pergunta é o conhecimento esperado. E se vocês se lembram da teoria das situações didáticas, vocês podem ver que não há retroação. O que vocês observam? Qualquer que seja, desde que o aluno faz uma frase e observe uma coisa, ele já fez seu contrato, ele já cumpriu seu contrato e nada garante que o que ele respondeu seja forçosamente a boa resposta, a resposta esperada e a resposta óptima para o problema levantado. Portanto, há um meio, mas um meio sem retroação, portanto, sem oportunidade de progredir se o conhecimento não for presente. Portanto, para ilustrar o que pode dar a colaboração entre design e pesquisa, mesmo se ele não fizer a mesma análise, o autor diz que, em compensação, um dos pesquisadores que trabalhava mudou. Mudou a tarefa e, mudando a tarefa, efetivamente, ele mostrou um conhecimento que será um conhecimento que vai se traduzir em termos de design. Baseando-se na pesquisa, ele chega a algo em que os alunos entram, se motivam, se investem mais e, de fato, chega a conhecer a conhecimento visado de início. E, portanto, vamos observar essa nova tarefa. O que é? Dessa vez, nós estamos dando um desenho que é Starburst. Starburst é a explosão de estrela. E é perguntado o seguinte, vocês podem entrar em equações diretas e vocês têm que tentar reproduzir este desenho. Vocês podem ver a que ponto as duas situações, mesmo se as matemáticas estão presentes nas duas situações, são as mesmas matemáticas, como entre essas duas situações, quanto tem uma diferença entre essas duas situações na maneira como que são atualizáveis o que é permitido pela interação com o meio. Dessa vez, o aluno vai digitar equações. Mas, ele tem um foco, ele tem um alvo, ele terá um feedback, uma resposta. Mesmo se ele entra um, dois, três, quatro, cinco, e Y igual, mas ele vai logo perceber que não basta para fazer um desenho assim. Portanto, para produzir, para conseguir produzir, o aluno vai ter que entender de modo muito aprofundado as relações entre os coeficientes que intervêm no X e o impacto gráfico, o efeito gráfico do software. Portanto, vocês podem ver, não é só o que vocês observam e todas as respostas são as mesmas. Não, o professor vai ter que dizer a resposta que eu estava esperando. Essa resposta não convém à minha pergunta. Aqui, a interação com o meio que vai fazer com que o aluno receba um feedback, uma resposta, uma retroação imediata sobre a sua ação. E, graças a essa retroação, o aluno terá a possibilidade de tentar novamente, de progredir e de melhorar seu conhecimento. Bom, então, a conclusão que o autor faz é que achava em termos de design o saber, o saber prático é que, quando há, efetivamente, atividades, quando são feitas essas atividades, quando a gente cria atividades desse tipo, nós temos que criá-las de tal modo que a atenção dos alunos seja dirigida sobre as coisas que contam matematicamente. Eu diria, como pesquisadora, nós temos, e ferramentado pela minha cultura didática, apoiando-me na cultura didática, eu entendo o que ele quer dizer, eu adiro, e, ao mesmo tempo, eu me digo que o fato de poder analisar em termos de meio, em termos de característica do meio, em termos de potencialidade, em termos de interação didática com o meio, é algo que nos empolga, que nos anima, enquanto que atrair a atenção do aluno no que é importante é uma coisa difícil, vaga, vaga e incerta, a nível da maneira de prosseguir, a maneira de explorar, a maneira de operacionalizar para construir situações precisas. Isso daqui é um link, é um laço que tentamos desenvolver através da engenharia didática. Efetivamente, isso remete a uma sensibilidade das construções de tarefas pelas quais as matemáticas vão ver emergir soluções adaptadas ou optimais, mas, ao mesmo tempo, construções teóricas, conceitos que permitem operacionalizar esta finalidade. Bom, eu vou parar por aí para o dimensionamento externo, mas eu já falei, o interesse para o design está ao mesmo tempo. se deve ao mesmo tempo a razões externas e a razões externas e internas à pesquisa didática. E eu vou agora passar para essa dimensão interna e, para tal, eu vou me referir a uma outra parte que se deve a Paul Cobb, que veio também aqui, Paul Cobb, e o artigo que é do chapitulo, do chapitulo 1 do livro de Research in Mathematics and Education, que foi publicado sobre o egido do CTM nos Estados Unidos. e esse primeiro capítulo tem o nome de Put in Philosophy to Work, é colocar a filosofia em ação. Perspectivas teóricas, etc. O ponto de saída da reflexão de Paul Cobb é totalmente diferente do que eu até agora falei para você. A questão que ele levanta é como enfrentar a multiplicação de marco teórico existente na educação, sobretudo a educação matemática. Portanto, vocês veem claramente que é uma questão interna. E ele propõe dois critérios para comparar os quadros teóricos e para pensar conexões úteis entre esses marcos, marcos teóricos e conexões entre os marcos. Esses dois critérios são os seguintes. O primeiro é a maneira com que percebemos as condições individuais e o seguinte é o que ele chama de sua utilidade potencial em considerando que a educação matemática pode ser vista de modo produtivo como uma ciência do design cuja missão coletiva implica e compreende o desenvolvimento do teste e a revisão hipotética design para favorecer os processos de aprendizagem que são objetivados. Portanto, é muito interessante ver que ao procurar, ao tentar comparar, ao tentar identificar a potência dos marcos teóricos na didática, um dos critérios que ele coloca é o critério do design. Isso daqui revela a importância dada ao design. Bom, o que é o design para ele? em primeiro lugar, ele diz que o design é algo amplo. Não é só fabricar, produzir pequenas tarefas, pequenos exercícios, como aqueles que eu mostrei para você, aqueles que me serviram de exemplo agora há pouco. Para ele, isso vai da elaboração de situações a currículos ao nível do país e também cada um desse nível de design deve enfrentar necessidades teóricas, necessidade de pesquisa específica e requer o desenvolvimento de metodologias específicas. e também ele precisa que, mesmo se a gente vê a educação matemática como a ciência do design, isso não implica necessariamente que a experimental design, do que falamos agora um pouco, seja a única metodologia aceita para esta pesquisa. É evidente, mas precisava ser dito. para concluir com esta volta dos autores, eu vou também dizer que a Comissão Internacional de Ensino da Matemática também, por seu lado, está lançando um estudo, um de seus estudos que porta sobre o tema do task design, o design da tarefa. Ou seja, é uma demanda que não foi encaminhada várias vezes e que, inclusive, foi reforçada pelo fato de que houve no Congresso em Monterrey, em 2008, no México, um tópico de grupo que foi criado sobre esse tema e que os organizadores desse tópico de grupo, o senhor Watson em particular, quiseram prolongar esse trabalho e estimam que esse trabalho é suficientemente maduro a nível internacional para que a gente possa, efetivamente, fazer uma síntese produtividade. E, portanto, os dois portadores desse projeto serão o Whiteson e o japonês. e nós podemos ver, enxergar aqueles que conhecem o sistema dos estudos, a atenção que é dada pelos nossos colegas japoneses ao design de tarefas, porque é interessante, porque essa colaboração é interessante. Vocês vão entender tudo por isso. e, na proposta inicial, que é submeter ao comitê executivo, eu tirei algumas frases, eu levantei algumas frases, uma delas é o design é a utilização de tarefas para motivos pedagógicos, a finalidade pedagógica está no coração da educação matemática. O ensino inclui a seleção, a modificação, o design, a organização sequencial, a avaliação de tarefas. As interações centrais entre os professores e os alunos e entre os alunos são interligadas às atividades geradas por tarefas. Portanto, o design é algo absolutamente essencial na didática. Resumindo, pedindo que eu centrasse meu curso no design, eu acredito que a Tânia não estava errada, muito pelo contrário, é uma questão efetivamente extremamente importante e nós podemos ver que há uma diversidade de perspectivas sobre o design nas comunidades didáticas, se algumas vão enxergar a essência da didática e das matemáticas, outras vão enxergar uma metodologia de pesquisa que tem um lugar central entre as outras metodologias da pesquisa didática e outros e outros vão enxergar uma ferramenta de desenvolvimento, um meio de organizar relações entre a pesquisa e a prática e para implementar intervenções didáticas inspiradas da pesquisa que incorporam seus resultados. Mas, o que eu queria dizer também é que as implicações dessas perspectivas, tanto no que diz respeito à pesquisa quanto à prática, permanecem muito implícitas, muito pouco claras, vagas, e que mostram a necessidade de um trabalho aprofundado de clarificação e de reflexão. E, portanto, quando nós estamos nesta fase de uma comunidade, é particularmente importante questionar as tradições didáticas e, há muito tempo que nós estamos dando um lugar central ao design didático e tentar tirar lições de suas experiências. Se eu fosse muito ambiciosa para esse curso e se eu tivesse mais do que 15 horas de aula, claro, seria muito importante tentar comparar diversas perspectivas e ir a fundo em cada uma dessas perspectivas. E eu poderia tentar ir observar qual é a tradição alemã, sabendo que um pesquisador como Eric Whitman há mais de 30 anos, ou mais, profere ou diz que a educação matemática é uma ciência de design. Portanto, isso desde 1992. Seria importante ver também o que está acontecendo no marco da abordagem realística da matemática, também que se desenvolveu no Fondental, mas que hoje sabemos que ela está migrando em várias instituições estrangeiras. E também seria importante observar projetos como aqueles que mencionei agora há pouco. Mas, como vocês sabem, eu estou aqui, eu nasci dentro de uma cultura didática, cresci nela e escolhi a maneira mais fácil de abordar o problema para mim, não só para dizer por que é mais fácil, mas porque eu acho que ela é rica dessa maneira. Ela tem uma riqueza que permite e que já existe sobre a design, sobre a engenharia didática, o trabalho reflexivo suficientemente profundo que foi desenvolvido para que seja uma boa base para o nosso trabalho e para a nossa discussão hoje. Portanto, com isso, eu vou fechar a primeira parte da minha aula. Portanto, vamos iniciar agora a segunda parte dessa aula depois desse panorama geral sobre o design e sobre as questões do design com a introdução, com a introdução como prevista para a engenharia didática. e eu vou iniciar pela emergência da engenharia didática. Nesta emergência, há diversas fases. Isso abrange desde os primeiros trabalhos que não são qualificados na época como engenharia didática e que se desenvolvem a partir dos anos 70 no ambiente dos IREM, Instituto de Pesquisa sobre o Ensino da Matemática na França e do INRP, Instituto Nacional da Pesquisa Pedagógica. e depois vai haver também uma primeira institucionalização da engenharia didática que vai acontecer na segunda escola de verão da didática em 82 com cursos do Sr. Chevalar, com cursos do Sr. Busson e com diversos workshops que estão conexos. haverá duas engenharias de grande amplitude sobre a extensão do campo dos números que vão se tornar objetos de referência quando a gente pensa em engenharia didática, objetos ideais. Portanto, há o campo de Busson no Correm que vocês já conhecem em parte e por isso que eu vou insistir mais na visão de Régine Boadier e Marijano que foi desenvolvida em Paris 7 mas que foca no mesmo campo. Nós vamos a isso daqui. E depois há um desenvolvimento uma consolidação da engenharia didática como metodologia de pesquisa à engenharia didática que se torna uma metodologia privilegiada de pesquisa da cultura didática francesa. É isso daqui até o momento de segunda institucionalização com o curso que eu vou dar na escola de verão didática de 99 não, 89 sete anos depois da primeira institucionalização. Portanto, o que eu vou tratar na emergência é o primeiro período e depois nós vamos ver os anos 90 e 2000 separadamente. portanto, eu falei que há vários trabalhos que estão em andamento que podemos qualificar de engenharia didática, mas foi na escola de verão de 82 que, pela primeira vez, a questão é levantada explicitamente. o que é a engenharia didática e por que uma engenharia didática. E Chevalar, Ivo Chevalar, nessa escola de verão, preparou uma série de notas, de anotações, manuscritas. na época não havia computador na época e, portanto, esses cadernos que nós guardamos, manuscritos, nos fornecem uma visão e uma reflexão na época sobre a engenharia didática que, acredito, é necessário para entender verdadeiramente os fundamentos dessa noção, de onde essa noção vem e o que ela pretende fazer. E, portanto, há uma nota, notação no 4, específica na página 1 desta nota 4, Chevalar escreveu o seguinte, é um texto que é quase uma literatura, um pouco guerreiro também por alguns aspectos. Estamos de acordo, alguns entre nós, pelo menos, alguns, pelo menos, entre nós, trata-se da comunidade que é reunida nesta escola de verão que concorda sobre o desafio importante da cidade de Orléans, desafio importante para a escola de verão de Orléans, na cidade de Orléans. Nós queremos manifestar positivamente entre nós, quer dizer, entre nós pesquisadores e juntos os professores que vão acompanhar esta escola de verão saibam que nas primeiras escolas de verão da França, era um programa para pesquisadores e também havia professores. Era um programa financiado pelo Ministério para alguns professores também. Havia a ambição, a capacidade do didacticista de progredir e de oferecer propostas que afetam o sistema de ensino. Portanto, esse discurso em 82 era muito claro em relação ao que eu estava falando na primeira parte que mostra essa tomada de responsabilidade. É assim que toda a parte da engenharia da escola aparece, a priori, como um lugar privilegiado, uma guerra que está sendo travada. Se vai ser ganhado, vai ser perdido nesta guerra. É uma imagem forte, não é? Porque visa fazer reconhecer a nós pesquisadores como incontornava interlocutor dos atores, dos gestionários, dos decidores, dos tomadores de decisões, etc. O que está em desafio através dessa engenharia didática é nada menos que a legitimidade social da pesquisa na didática da engenharia. e o problema se relaciona ao desenvolvimento atual e ao futuro da matemática e ao problema da ação e dos meios da ação sobre o sistema do ensinamento ou da educação. Não poderia ser mais claro sobre as ambições que ele tem, que ele dá a esta engenharia didática. Ele desenvolve sua argumentação assim, dizendo assim, ações, há vários tipos de ações conforme suas finalidades. E ele opõe, em primeiro lugar, ações cuja finalidade vai agir diretamente no sistema de ensino e ações que serão levadas para a necessidade da pesquisa. Mas, rapidamente, ele, entre esses dois polos opostos, há um lugar para um tipo intermediário muito importante, ações para a ações e para a pesquisa, para ambos. E ele fala, ele diz à comunidade didática, esse tipo intermediário é um tipo crucial, porque, através dessas ações que visam, ao mesmo tempo, a ação e a pesquisa, haverá uma maneira de ultrapassar os desafios internos e externos da ação. Ele diz o seguinte, um tal trabalho, tal trabalho, supõe dar um justo lugar nos trabalhos didáticos, às realizações didáticas nas classes, por razões que se devem ao estado do desenvolvimento da pesquisa didática e às necessidades da atividade científica e a fenomenotécnica. Eu vou dizer o que é fenomenotécnica. E por que ele diz isso daqui? É necessário dar um lugar certo à realização didática das classes. Para entender isso daqui, nós temos que voltar 30 anos atrás. 30 anos atrás, a didática está ainda balbuciante, está nos seus nascimentos. Ela está tentando se desenvolver como um campo científico. e para garantir essa cientificidade em vários lugares, em vários contextos, ela tende a privilegiar metodologias que são mais facilmente reconhecidas como científicas. Em primeiro lugar, porque utilizadas por outros campos da ciência e, portanto, entretanto, metodologia de laboratório, entre elas, questionários, entrevistas, com observações de alunos ou de binômios de alunos fora do contexto da classe. Essas são metodologias que são privilegiadas. Metodologias onde vão ser comparadas as performances de grupos, de grupos experimentais e grupos normais, mas sem chegar dentro da classe para ver o que acontece diretamente. são metodologias reconhecidas em outros campos da ciência, portanto, metodologias muitas vezes favorecidas pela pesquisa didática, na sua tentativa, nos seus ensaios de acessar o conhecimento científico. e o que o Sr. Chevalar diz é o seguinte, não basta, isto não bastará nem para o desenvolvimento da pesquisa, nem para o desenvolvimento de uma ação produtiva sobre os sistemas educativos. e, portanto, eu estou citando o que qualifica hoje de maneira atualmente intransponível no sentido de impossível de ser substituído, de ser descartado. Na escala da nossa comunidade, a realização didática dentro da classe é a incapacidade em que estamos devido ao fraco desenvolvimento da nossa teoria didática e, por consequência, consequentemente, a fraqueza do controle da teoria da pesquisa, de encontrar o nosso objeto de conhecimento de uma maneira ou outra que o espécie ou fora do controle empírico do objeto real na elaboração que nos ocupa. esquecido por muito tempo para se interessar à metodologia parcelar e auxiliar o sistema didática visto do seu funcionamento concreto, principalmente a classe, inclusive as imposições que precisa para funcionar. Aqueles que resultam que se encerram no sistema de educação representam o risco de deixar de lado o que não é mais para deixar de lado que poderia se apagar do nosso campo de consciência se não fosse empiricamente ou agressivamente presente. Por quê? Na etapa atual e por muito tempo ainda, conforme as hipóteses, a teoria é incapaz de representar no caso em que a gente chegaria a esquecê-la. Bom, ela disse, vocês podem utilizar metodologias de laboratórios, mas se você privilegia muito essas metodologias, vocês vão esquecer o que o chevalar estava dizendo é que efetivamente nós temos que ter consciência que o que nós estudamos é o funcionamento de um sistema, não só o funcionamento de um aluno e que nós não devemos esquecer disso daqui. Para ter a certeza de não esquecer, na medida que as teorias estão frágeis ainda, precisa que esse sistema seja presente nas nossas metodologias. E, portanto, ele preconiza o seguinte, ele preconiza para o desenvolvimento de uma engenharia didática. Mas esta visão invoca os limites da teoria no seu início de desenvolvimento da didática da matemática, mas também há uma razão epistemológica mais profunda e que fornece a visão do que é a ciência. Uma visão da ciência é referência às ideias do Bachelard muito ligada à ideia de fenômeno técnica. E ele diz assim, a realização didática constitui também o local dessa etapa crucial da atividade científica, a que Bachelard deu o nome paródico de fenômeno técnica. Fenômeno técnica. Fenômeno técnica é uma técnica de produção de fenômenos. A que responde essa exigência epistemológica ao seguinte, responde ao seguinte, não basta para garantir o conhecimento do fenômeno observado, que sejam descritas as condições de aparecimento. conto. É duvidoso que possamos nos lembrar que o fato estrangeiro de estudo é mais duvidoso que não se esqueçam dados essenciais. Nessas condições, o controle do nosso conhecimento do fenômeno passa por um projeto de produção do fenômeno. Essas são as ideias de Bachelard que aparecem aqui. Essa produção engaja a nossa teoria do fenômeno numa teoria dessa produção, numa técnica dessa produção, o que Bachelard chama de fenomenotécnica. E depois ele cita diretamente o Bachelard por isso a ciência se inscreve no que ela construiu e o fenômeno tem que ser triado, empurado, filtrado e moldado dentro do molde dos instrumentos. O que está sendo dito aqui é que o conhecimento científico não pode vir simplesmente da observação. Ela se torna ciência quando é capaz de produzir fenômenos que contribuiu a tentar construir e identificar. É uma posição muito forte, um pedido, uma exigência muito forte em relação às ambições do conhecimento científico da didática e da matemática. Mas é uma ambição que vai também se expressar a nível da engenharia didática. E na engenharia didática nós vamos ver que a engenharia didática não vai ser só para observar e identificar fenômenos. Ela também vai servir a construir esses fenômenos didáticos. Bom, quem diz fenômeno técnica diz ou subentende engenharia e técnica de produção. Portanto, diz engenharia didática. E chevalar na França diz que a didática será julgada pela sua capacidade de realizar o conhecimento que produz pela sua ambição de ir em direção a respostas práticas e praticáveis pelas dificuldades observadas pelos práticos do sistema didático e entre as modalidades de ações que se relacionam de modo mais imediato a seu objeto, sua problemática e sua metodologia, aqueles que consistem em produzir lições. Vamos entender essa palavra no sentido amplo. E sequências de lições concretamente realizáveis tomam um lugar central. Quando a gente pensa no início da engenharia didática, carrega essa ambição, é portador dessa ambição científica e do fundamento da ação racional sobre o sistema de ensinamento pedagogia. Bom, claro, nós falamos da ação para a pesquisa, mas há o além da ação e Shavala quer falar disso daqui. Ao mesmo tempo, claro, ela é consciente da dificuldade que isso vai levantar e ele diz da realização didática, tal como se traduz no meio do procedimento de pesquisa à produção de sequências de lições, há toda a existência de uma verdadeira decontextualização, agindo em vários registros, epistemológicos, humanos, institucionais, etc. E, portanto, esta situação conduz ao problema do modo de emprego dessas produções, ou seja, ao problema das condições de recontextualização didática não desnaturadas que devem garantir a engenharia didática, além do valor científico dos resultados da pesquisa de que faz sua matéria-prima, sua inserção com sucesso do ponto de vista epistemológico, humano, institucional, cultural, é uma só palavra. Quando a gente fala hoje, quando a gente lê isso daqui, que data de 82, só não podemos fazer o link do que será depois do desenvolvimento da teoria antropológica, da didática, onde essas visões serão considerações e objetos básicos. bom, portanto, o quadro está colocado. Uma engenharia didática que é necessária às necessidades da pesquisa, que será fundadora da ação, mas que nós dissemos que a passagem, e nós dissemos já que a passagem da engenharia de pesquisa até uma engenharia de ação, de desenvolvimento, como depois a chamaremos, é algo que não vai ser natural, fácil, e que terá dificuldade em evitar recontextualização desnaturante. Nós vamos ver isso daqui no decorrer desse curso, se o futuro deu razão ou não a essas ideias e em que medida. Mas, a partir de 82, o problema já estava colocado claramente na mesa. Tudo bem? Tudo bem? Acompanhando? Ok. Bom, agora, algo não está claro? Você quer? Doze elementos. Sim. Ela vai dar exemplos, tá? Para ilustrar isso daqui. Como eu falei, nós sabemos o porquê da engenharia didática e rapidamente na cultura vai haver engenharia didática que vão se desenvolver. Mas, duas delas vão ganhar um estatuto de engenharia de referência. E, essas duas engenharias se desenvolveram, as duas, na escola primária. Elas foram desenvolvidas, o desenvolvimento iniciou entre 82. mas, elas vão representar a referência. As duas visam elaborar e estudar gênese escolar da extensão do campus dos números, além dos números inteiros, naturais. E, sabendo que estamos na França, temos que saber que, comparando com outros países, na nossa cultura, desde a Revolução Francesa, o sistema métrico e o sistema decimal são centrais e são ensinados no fundamento. Não são os racionais nem as frações, tá? são decimais que estão na aprendizagem e, principalmente, principalmente focados. E, ainda hoje, nós introduzimos algumas frações na escola fundamental, mas, nós vamos ver que a engenharia também trabalha as frações, mas as operações de adição e multiplicação das frações são operações que não são tratadas na escola fundamental, só são tratadas no ensino a partir da quinta série, né? E, os decimais são parte do início da primeira até a quinta série, né? Bom, a engenharia, as duas engenharias têm objetivos próximos, elas compartilham também, e o que nós temos que entender absolutamente quando a gente se refere à engenharia didática é que há forte sensibilidade epistemológica e matemática destas. O que tem que aprender e por quê? Que sentido dar ao racional, aos decimais? Quais são os problemas? Quais são as situações que podem motivar essas gênesis escolares? Isso daqui, essa sensibilidade epistemológica que se baseia numa análise matemática profunda, é absolutamente essencial na engenharia didática e, claro, é o E também fundamental nessas engenharias de referência. E a ideia é que, através das situações que nós vamos construir, através dessa gênesis escolar, nós vamos tentar controlar as trajetórias e otimizar as trajetórias de aprendizagem dos alunos. Portanto, elas vão compartilhar as duas essa preocupação de controlar e de otimizar as trajetórias escolares. Mas também é interessante perceber que elas vão, as duas, organizar trajetórias diferentes para a progressão dos saberes. Eu não falei, mas são engenheiros de longo prazo que vão, que duram pelo menos um ano. Não são pequenas engenharias, o prazo de um ano de desenvolvimento. E na progressão dos saberes, haverá diferenças que serão muito visíveis porque até a nível de situações emblemáticas dessa engenharia são visíveis. eu perguntei se o Gui Brousseau quando chegou ele tinha falado da situação da espessura da medição da espessura das folhas de papel. Foi dito que foi o caso, sim, ele tratou da medida da medição. É algo que você já deve ter ouvido falar, sim ou não? Sim? Não muito? Sim? Sim. Portanto, na engenharia desenvolvida por Guiana de Musson, a entrada no mundo dos racionais acontecerá através da tentativa de avaliar a espessura de uma folha de papel. Mas, enquanto que na engenharia que será desenvolvida por Doadi, vai ser através da medição de comprimentos das folhas de papel. do país, é diferente. No caso, a espessura é difícil de acessar, no outro caso, o comprimento é uma grandeza, apreciável e fácil de avaliar. No mesmo caso, e eu vou observar isso daqui, porque nós não podemos observar toda a engenharia, há uma segunda família de situações que são muito emblemáticas dessas engenharias, que são para a engenharia de Guia e Nadir Brusson, a situação de ampliação de um puzzle, ampliação de um puzzle. Enquanto que o quebra-cabeça, na engenharia do Doadi é a pesquisa do comprimento máximo para um perímetro dado. E, através dessas duas situações, é a passagem ao produto de racionais que vai estar em jogo. Mas vai ser tratado de uma maneira bem diferente. Eu vou explicar. Claro, essas engenharias, mesmo se têm tudo isso em comum, cada uma por si são marcadas pelas especificidades dos marcos teóricos utilizados. Para Guia e Brusson, a teoria das situações, e para Regina do Doadi, algo que vocês nem conheçam tanto, que não é muito longe da teoria das situações, mas que é um pouco diferente. Se chama a dialética ou ferramenta objeto. Senão, a gente não entende o que são as alavancas que nos permitem brincar com essas coisas. Rapidamente, eu vou comparar as duas engenharia. Eu acho que quando Guy Brusson falou das folhas de papel, ele é distinguir, ele fez uma decisão entre uma concepção dos rationais em termos de concepção dos rationais ligados à partilha da unidade, à divisão da unidade, a partir da unidade. Quando há uma entrada dos rationais através da espessura da folha de papel, é uma penetração pela rapidez. Vocês não podem... O que nós vamos dizer para qualificar a espessura de uma folha de papel? Nós vamos dizer que tantas folhas de papel medem uma espessura de tantos centímetros ou milímetros. E, portanto, isso equivale a ter uma visão do racional A sobre B ou fazer uma comparação que diz o seguinte, quando eu pego tantas unidades, isso corresponde a tantas de medida de tal unidade. Quando eu observo a entrada do regime do Adir, é uma introdução que tenta medir comprimentos de folhas de papel com unidades e onde nós estamos na situação de certo número de folhas de papel não correspondem a múltiplos inteiros destas unidades. portanto, para ver, para poder medir esses comprimentos de papel em comprimento, nós vamos ter que refinar a unidade, refinar a unidade, ou seja, subdividir em dois, três, quatro. Portanto, nós vamos penetrar aqui nas frações, vendo a fração através da divisão da unidade, vendo que B sobre A é B vezes 1 sobre A. São dois conceitos diferentes de abordagem das frações. Essa que corresponde à divisão da unidade, nós é culturalmente mais familiar no ensinamento. frações como partes ligadas a porções de pizza, etc., são situações muito usuais, corriqueiras no ensinamento. Há situações de comensurabilidade, como aquele imaginado criado pelo Sr. Busson, são menos familiares, menos corriqueiras em relação ao ensino usual. Mas, se observarmos a situação das folhas de papel, é porque é uma situação que vai permitir comparar frações, permite comparar espessuras, portanto, comparar frações, e haverá uma situação que a grupo 2x2, folhas de papel de diversas espessuras, permite também fazer sentido a adição de duas frações. Portanto, teremos aqui situações fundamentais para a introdução das frações racionais, a comparação, a adição desses racionais nesse contexto de folhas de papel. de papel de papel. Mas, em compensação, vocês não podem, na continuidade do que foi feito, vocês não podem imaginar uma situação para dar origem ao produto do racional. colocando lado a lado duas folhas de espessuras diferentes, fazendo pacotes correspondentes, nós podemos entender ou fazer surgir uma adição no produto, não é possível. E na engenharia, a questão do produto será, ao mesmo tempo, carregado por uma situação, situação de ampliação e de redução e pela multiplicação dos racionais por um racional que vai aparecer como uma lei externa, externa, ligada ao coeficiente de uma aplicação linear, ao coeficiente de ampliação ou ao coeficiente de redução. Eu não vou entrar mais porque eu acho que Gui Busson já entrou nesse assunto de modo mais detalhado e depois em relação a isso teremos números decimais que vão se impor porque são mais fáceis, fáceis de ser comparados e mais cômodos por meio de cálculo. Tomando a outra engenharia, há um trabalho simultâneo sobre os comprimentos e as áreas e esse trabalho simultâneo de áreas e de comprimentos vai dar acesso ao produto de racionais, mas não como uma lei de composição externa, mas como uma lei de propostas internas através das áreas utilizando uma mudança de quadro para a geometria, uma mudança de marca para a geometria. E é a situação fundamental que será utilizada para esta passagem que vamos observar um pouco mais em detalhe. E ao mesmo tempo, nós vamos encontrar uma introdução dos decimais na aproximação do... e que atua na alavanca e os decimais acabam se impondo porque os cálculos com frações decimais, esses cálculos são mais fáceis do que os cálculos com frações em geral. Em geral. esta engenharia do Adil se baseia na dialética dos jogos de marcos. Para que vocês possam analisar situações de potenciais, eu tenho que explicar o que eu entendo nessa dialética a ferramenta objeto e o que são os jogos de marcos. Eu vou fazer isso rapidamente. na base do seu trabalho, há a ideia que os conceitos matemáticos têm uma dupla face. São objetos porque se integram dentro de um corpus de conhecimento constituído e são também ferramentas porque servem para resolver problemas. Lembram, por exemplo, o conceito da álgebra, conceito de equação? Às vezes, há fórmulas, equações, há fusões que são manipuladas pela álgebra. Nós podemos ver isso como objetos que são parte de um corpus matemático constituído e que, entre si, mantêm relações. E podemos vê-los como ferramentas para resolver diversos tipos de problemas. Muito variado, e um dos princípios fortes na dialética dos objetos é o reconhecimento que as duas faces do conceito matemático se desenvolvem dialeticamente. Uma progressão ao longo da dimensão de objetos, progressão ao longo da dimensão de ferramentas. Mas o que é reconhecido é que, geralmente, ao entender um conceito matemático, seja ele histórico ou diferente, a nível histórico é o reconhecimento. A nível histórico, o desenvolvimento desse conceito se faz, em primeiro lugar, como uma ferramenta implícita geral para resolver o problema e só depois ele é reconhecido e identificado como um objeto que seja da parte desse conceito corpus desse edifício matemático. Enquanto que no ensinamento, no ensino, nós temos tendência a introduzir o objeto, diretamente o objeto, e depois tentaremos encontrar funções de ferramentas, tentando entender como ele poderia ser usado para resolver problemas. O que motivou desde o início o trabalho de Regina Duadi e a ideia, o gap que ela estava vendo entre o universo do matemático onde ela trabalhava e onde, efetivamente, a ferramenta antecede o objeto e o que ela estava vendo no ensino, havia uma inversão para ela sistemológica, o objeto que era antecessão da ferramenta. Daí, sua vontade de tentar encontrar formas de ensino que sejam mais respeitosas da epistemologia da matemática e dos matemáticos e que, portanto, estava tentando realmente fazer surgir, aparecer o conceito matemático em primeiro lugar como ferramentas implícitas antes de instituí-los como objetos. Para ela, e conforme a sua observação dos matemáticos, ela considera o que ela chama de jogo de marcos. São alavanques essenciais para a produção de novos conhecimentos. Bom, eu coloquei algumas citações rápidas, curtas, para ilustrar isso daqui. Ela diz, nós dizemos que o conceito de ferramenta, quando focalizamos nosso interesse no uso que é feito dele para resolver o problema, uma mesma ferramenta pode ser adaptada a vários problemas, várias ferramentas podem ser adaptadas a um só problema e por objetos. Nós entendemos o objeto cultural com seu lugar dentro de um edifício mais amplo que é o saber didático, o saber acadêmico reconhecido socialmente. Isso é a nível do saber acadêmico, mas isso se transpõe também a nível do ensino. e da mesma forma ela diz também o marco. O marco é constituído pelos objetos de um ramo matemático, de relacionamento entre objetos e sua formulação das imagens mentais de associação às situações. Essas imagens têm um papel essencial no funcionamento como ferramenta dos objetos marcos. dos marcos podem ter os mesmos objetos e ser diferentes pelas imagens mentais e pelas problemáticas que lhes são associadas. podemos pensar em quadro numérico, quadro algébrico, marco algébrico, marco geométrico, marco tudo. Vemos objetos e relações, vemos problemas e o que? O que ela está tentando expressar a Regina através das mudanças de marcos é que ela diz muitas vezes na matemática quando o problema for colocado num marco dado, ou seja, a gente chega diretamente à solução, muito bem, fácil, mas muitas vezes acontece que a gente esbarra em alguma coisa e neste momento a tradução do problema num outro marco vai nos dar, vai criar um outro problema, não exatamente o mesmo problema e esta tradução devido ao fato que o problema foi projetado num outro marco, nós teremos acesso a novas ferramentas dentro desse novo marco. Esse novo marco vai nos permitir progredir na resolução do problema, quem sabe ir até a resolução do problema, mas permitir permitir que nós desdravamos situações, desbloqueamos situações e, portanto, a mudança de marco para o matemático é muitas vezes o meio de ter acesso a novos conhecimentos em um meio de resolver problemas e depois vai tentar transpor isso daqui numa estratégia didática para o matemático a mudança de marco é sob sua responsabilidade total. no ensino o professor pode criando situações de organização de problemas favorecer preparar mudanças de marcos produtivos para favorecer a aparição de novos conhecimentos. Bom, essa coisa não existe e aqui o Gui Moussou não dá importância particular a mudança de marco vai dar lugar no ensino a jogos de marcos é essencial nas engenharias que se baseiam na dialética de objeto ferramento não ferramenta e objeto eu estou tentando representar aqui o que eu estou tratando falando há um problema que é colocado dentro de um marco primeiro nós vamos adiantar na resolução em um certo momento tudo esbarra tudo é parado então traduzimos transferimos para outro quadro ela fala o marco ela fala o marco nós tentamos reexpressar o que ganhamos no quadro inicial e investigar a solução e ou temos um processo mais complexo ou temos uma coisa mais complexa que vai mobilizar quem sabe uma nova mudança de quadro quem sabe uma mudança para o terceiro quadro é mas será uma alavanca toda a gente será representada uma alavanca para ir para frente para progredir já te falei marco porque a professora me falou de traduzir quadro para marco mas se vocês querem quadro façam a equivalência ela me pediu traduzir quadro para marco por marco saibam que é a mesma coisa quadro marco essas considerações essas considerações por enquanto são considerações epistemológicas a DOO a dialética o ferramento objeto vai organizar a transposição didática e colocá-la ao serviço da construção da engenharia didática portanto em primeiro lugar uma hipótese chave podemos ajudar os alunos a construir conhecimentos matemáticos fazendo atuando nessa dialética dentro de os jogos de marcos apropriados graças a problemas que atendem a algumas condições que todos os problemas não são igualmente adaptados como já foi visto desde o início bom que condições relações aos problemas quais são as condições relações aos problemas são condições simples e que não que lembram que lembra aquelas que o Gui Brusson explicita para as situações matemáticas matemáticas que procura criar o enunciado deve ter sentido deve fazer sentido para os alunos se implicar em um procedimento no processo de resolução mas não fatalmente chegar à conclusão porque nós visamos construções de conhecimentos novos quando eu traduz ao traduzir na linguagem da teoria das situações didáticas eu preciso que os alunos tenham uma estratégia básica mas essa estratégia básica não deve ser uma estratégia que permite resolver o problema terceira condição os conhecimentos que são visados pela aprendizagem para a aprendizagem são ferramentas adaptadas ao problema na teoria na teoria das situações as condições estipulam quando a gente tenta descrever uma situação fundamental para um conceito dado que gostaríamos os conhecimentos que a gente visa objetiva e que correspondem associados aos conceitos são uma solução optimal para o problema colocado o problema matemático sugerido pela situação fundamental então vocês podem ver aqui de novo uma coisa muito próxima e depois uma última condição que é que não tem equivalente equivalência na teoria da situação didática e que é o problema pode-se formular pelo menos em dois marcos ou quadros diferentes porque para poder atuar a alavanca das mudanças de marcos ou de quadros vocês concordam estão acompanhando antes de passar para o exemplo eu tenho que dizer o seguinte há condições relativas ao problema mas também há uma organização didática associada sobre a qual vai ser construída uma estrutura para a engenharia didática portanto a engenharia didática vai ser organizada em ciclos que compõem seis fases na fase um temos um problema estamos trabalhando com conhecimentos antigos e com conhecimentos antigos damos sentido a este problema se pensarmos em termos de teoria das situações didáticas esta fase um é totalmente próxima do processo de evolução inicial de uma situação na fase dois haverá uma procura de novos o novo implícito de um novo implícito isso daqui deverá ser aproximado com o funcionamento adidático de uma pesquisa adidática na teoria das situações nas fases três e quatro nós estamos penetrando na passagem do implícito para o explícito e vocês podem ver que até utilizamos aqui o regime do adid utiliza a mesma linguagem que a linguagem da teoria da situação já que trata-se de institucionalização e é a institucionalização que claro vai permitir que se passe da ferramenta para o objeto e depois depois temos fases de familiarização de revestimentos de revestimento no sentido de reemplicações e de complexidade que vão tratar o fato que não se trata só de uma resolução só de um problema único que pode constituir ou pode gerar conhecimentos suficientemente consolizados para chegar a saberes matemáticos para conseguir saberes matemáticos tudo bem pergunta a ela vamos portanto abordar um exemplo sobre o que eu vou pedir que vocês trabalhem um pouquinho trabalhem vamos acompanhar as diversas fases portanto eu vou lembrar cada vez qual é a fase que está sendo em foco a memorização instantânea tem limites eu sei então eu vou lembrar a fase portanto eu falei agora há pouco a vocês que na engenharia didática proposta pela Regina do Adi há uma situação forte como na engenharia de Guibus há uma situação forte que é a ampliação dos quebra-cabeças e o que tem um papel analógico similar é o estudo de retângulos que tem um perímetro fixado retângulos com perímetro fixo fixo e ela foca a extensão da multiplicação dos números racionais não aos números racionais nessa situação nós vamos cuidar de trabalhar com retângulos com perímetros fixos 10 centímetros e depois 34 centímetros e vamos estudar o objetivo é estudar e as questões levantadas das alunas são as seguintes esta área pode a tão grande quanto a gente quiser ou há um maior valor possível um maior valor possível e a segunda pergunta é a seguinte para 34 centímetros há um retângulo de área de 70 centímetros quadrados 34 centímetros faz o meio perímetro 17 portanto 17 17 nós temos 70 centímetros quadrados 72 centímetros quadrados será com com que com que dimensões falam falam você 8 e 90 e nós perguntamos tem uma outra área inclusa entre esses dois valores tem uma outra área entre esses dois valores vocês fizeram anotações sobre as duas questões vocês anotaram essas duas perguntas bom a primeira pergunta é se considerarmos retângulos que tem um perímetro fixo por exemplo 36 centímetros ou 34 centímetros será que sua área pode ser qualquer número pode ser qualquer número ou ou há um valor maior possível para a sua área certo e poderia ter o mesmo problema considerando os retângulos como a área dada será que seu perímetro pode ser tão grande como a gente quiser ou há um maior valor para um perímetro um valor maior para um perímetro a resposta não seria totalmente a mesma mas poderia ser dada assim e a segunda pergunta é a seguinte se o perímetro for 34 centímetros nós sabemos fazer um retângulo de 70 centímetros quadrados segunda pergunta parar quando o perímetro for de 34 centímetros é o se produzir se fabricar um retângulo que tem 34 centímetros de perímetro e que tem 70 centímetros de área centímetro quadrado de área basta eu utilizar um comprimento de 10 centímetros e uma largura de 7 centímetros eu também sei fabricar ou produzir um retângulo de área de 72 centímetros quadrados basta eu utilizar o comprimento de 9 centímetros e uma de 8 centímetros para a Terra 34 será que existe um retângulo de área de perímetro 34 centímetros de perímetro cuja área seja inclusa entre 70 e 72 centímetros e 72 centímetros quadrados será que existe um perímetro de 34 com área e 72 não justamente estamos querendo ampliar ampliar a multiplicação além dos números inteiros dos números naturais criamos um problema onde não só devemos utilizar outra coisa do que números inteiros e naturais e vamos questionar o produto desses números e quando a mudança de marca vai permitir criar uma técnica para esse produto claro a escolha de 36 centímetros antes de propor 34 centímetros não é uma escolha assim leviana é o que chamamos de valores são escolhas de variáveis didáticas para esse problema variável didática vocês estão vendo o que que diferencia a situação de 36 centímetros e a situação de 34 centímetros eu deixo vocês conversar entre si refletir entre si já sua visão desta situação é da diferença entre 36 centímetros e 34 centímetros de perímetro e do que a priori esta situação permite quem é que quer abrir os debates quem é que quer abrir os debates o 36 quando utilizado o semiperímetro dele é 18 18 significa que não temos um retângulo podemos não ter um retângulo temos um quadrado 9 por 9 e esse quadrado 9 por 9 é o que gera maior área e não é muito útil no estudo de fração já o de 34 o semiperímetro 17 a sua maior área ocorrerá quando for um quadrado que é 8,5 por 8,5 que é justamente o que nós queremos que as crianças descubram por isso que o de 34 é muito mais útil nesse caso que o de 36 será que todo muito obrigado senhor muito obrigado será que todo mundo concorda concordo com essa interpretação sim e efetivamente sabemos que entre os retângulos de perímetro dado aqueles que tem a maior área é o quadrado portanto de fato a escolha das variáveis didáticas 36 e depois 34 36 permite dar a impressão que temos resolvido o problema permanecendo nos números naturais enquanto que com 34 como você falou muito bem vamos ter que sair do campo do domínio dos naturais nós estamos vendo aqui que as características do problema colocam em jogo as matemáticas que nós queremos ver ser colocado em jogo nessa situação e se um aluno quer chegar a resolver o problema a solução do problema de uma maneira ou de outra ele terá encontrado um meio para ampliar a multiplicação mesmo se for localmente além dos únicos números naturais bom para concluir nós vamos indo para ver como essa reflexão se é registrada nas diversas fases que acabamos de ver as oito fases fase 1 trabalha com os conhecimentos antigos na descrição dada pelo Regina do Adi ela diz o seguinte nesta fase dos conceitos matemáticos e técnicas antigas são sendo utilizados para penetrar o problema e resolver parcialmente bom aqui de fato efetivamente foram utilizados os conhecimentos antigos para traçar retângulos cujas dimensões são números naturais calcular a área do retângulo classificar os resultados e convencer-se já que a área não pode ter qualquer valor que haverá um teto ou uma limitação para essas áreas segunda fase bom o conhecimento novo e implícito novo e implícito a descrição dada a impossibilidade de resolver o problema com as estratégias iniciais ou o fato que elas são demais custosas leva a procurar meios novos e muitas vezes os progressos vêm de uma mudança de quadro de domínio então aqui por exemplo é verdade como você falou se nós tratamos em primeiro lugar o caso de 36 poderá levar a conjetura que o quadrado que é um objeto geométrico particular é a solução do problema e daí quando os alunos se defrontam com o 34 eles podem se questionar o que vai acontecer para o quadrado em relação ao quadrado no caso de 34 e como antes na engenharia eles encontraram algumas frações a ideia de pensar que o quadrado tem um lado 8 8,6 faz parte dos seus conhecimentos mas a questão é como calcular a área desse quadrado e é aí que a passagem para o mar o quadro geométrico o domínio geométrico vai permitir encontrar uma solução a um problema que para eles não tem soluções no quadro numérico neste momento e por que porque a passagem para o domínio geométrico o quadro geométrico fornece novas ferramentas a possibilidade de decompor ou recompor figuras e de basear o cálculo nesta recomposição e quando os alunos efetivamente procuram a área desse quadrado a primeira coisa que vão fazer será dizer há um quadrado em primeiro lugar 8 por 8 e depois haverá duas faixas duas faixas que fazem quatro sobre um e meio nós vamos reagrupar os os quadrados de meio dois por dois e em cada caso chegamos em quatro centímetros quadrados e depois isso é da setenta e dois centímetros quadrados e tem algo mais e tem algo mais e esta coisa mais de fato nada nos garante que todos os alunos vão chegar à solução mas esse quadradinho precisamos de quatro destes para fazer um quadrado de um centímetro de lado portanto com a definição a concepção que os alunos têm da ideia de fração um objeto para que precisamos de quatro dimensões para fazer uma unidade esse objeto é designado pelo número um quarto portanto o que é inacessível dentro do quadro numérico se torna acessível dentro do quadro geométrico bom temos o quadrado mas esse quadrado tem verdadeiramente a área maior possível aí podemos ver que os alunos daí tentam fazer outros quadrados vizinhos através dos vizinhos por exemplo se eu fizer um retângulo oito um quarto e oito três quartos o que que será o que que vai dar e para fazer o cálculo eles reinvestem reinvestem ou reinagam a mesma técnica eles podem tentar outra coisa também e depois na engenharia será o professor que vai ajudar novamente a repassar esses cálculos que agora eles estão sabendo eles dominam eles sabem reproduzir no quadro geométrico o professor vai ajudar a transferir esses cálculos no quadro inicial que é o quadro numérico tudo isso enfatizando o fato que estamos atuando com a distributividade da multiplicação em relação à adição mesmo se a gente não explicita coisa a gente não explica que a gente atua nessa propriedade e a gente atua também sobre o fato que quando a gente multiplica um comprimento de 1 sobre P multiplicado por 1 sobre S temos um retângulo cuja área é 1 sobre QS porque QS pedaços serão necessários para chegar a uma unidade concordam se estão de acordo portanto depois nós teremos que explicitar depois institucionalizar como eu falei nós explicitamos as técnicas e a convicção adquirida porque neste nível nós não temos os meios reais realmente de provar totalmente a coisa e nós nós dizemos que o quadrado é verdadeiramente a melhor solução para este problema portanto o estatuto de objeto ou onde ampliamos a multiplicação aos números fracionários e nessa operação damos a essa multiplicação os meios de funcionar de modo autônomo sem ter obrigação de repassar cada vez para o quadro geométrico claro portanto em previsão de amanhã do trabalho de amanhã do curso de amanhã nós estamos chegando para uma nova fase de familiarização de reinvestimento onde nós vamos treinar nós vamos retomar as mesmas questões com outros perímetros calculamos áreas e depois nós vamos para um novo problema e na engenharia o novo problema é um problema que vai iniciar um novo ciclo e que vai permitir fazer aparecer os números decimais como bons números para calcular entre números fracionários e ao mesmo tempo nós vamos mostrar que esses números decimais eles podem se aproximar do modo melhor possível um número real você vê que para a escola alimentar para o fundamental de um a quinta é um pouco muito ambicioso nós vamos depois nos questionar para saber como pode ser generalizado portanto eu peço para amanhã que vocês reflitem a situação seguinte que será a seguinte na engenharia nós propomos colorir uma 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 quadradinha um monte de quadrados com as regras seguintes como um papel para escrever o quadriagem para cada ponto haverá duas coordenadas cada ponto haverá duas coordenadas nós podemos associar o retângulo que tem estas dimensões se a área do retângulo for superior a 24 centímetros quadrados nós vamos colorir o ponto de azul se for inferior de vermelho se for igual preto quando a gente propõe esta situação nós fornecemos aos alunos uma rede de quadrados é uma rede de quadrados suficientemente amplo de 20 por 20 20 por 20 uma rede de quadrados de 20 por 20 pelo menos e e é uma é uma forma que podemos afinar podemos afinar portanto pedimos aos alunos que encontrem meios de colorir meio de colorir essa rede de quadradinhos e que descobrem se houver um quadrado entre estes retângulos de área de 24 centímetros quadrados nós sabemos que é claro haverá um quadrado sim com antigo novo implícito novo conhecimento envolvido explicitações e institucionalização todas as etapas e a última pergunta é em que os números decimais porque os números decimais nessa situação podem aparecer podem aparecer como uma solução econômica podem ser vistos como uma solução econômica bom para tal temos que tentar atuar temos que tentar tentar e se envolver neste jogo neste muito obrigado pela sua atenção até amanhã tchau